Fala galera, eu sou o Lucas, eu sou o Gabriel, e esse é o canal, mais um vídeo, corra, o melhor filme de terror da década, história e um vídeo, esse é o canal, do Clark, let's go, bora, corre, corre! Em 2017, era lançado Corra, um filme de terror absurdamente foda e bom pra caramba, um filme que foi e é muito aclamado como um dos melhores filmes de terror dessa última década. Esse é um daqueles filmes que você até aplaude quando termina de assistir, sério, que filme bom meus amigos, eu peço então para que você não corra desse simpático vídeo e continue comigo. E antes de ir para o filme, já até te adianto uma curiosidade foda, Corra é o primeiro filme de terror de Jordan Peeley como diretor, ele já participou de várias produções, mas como diretor, essa foi a primeira vez do cara, e ele não só dirigiu Corra, mas também escreveu o roteiro. Detalhe, ele escreveu o roteiro em apenas dois meses, o cara é foda demais. O cara é foda, patroa. E seus últimos filmes como diretor são Nós e Não, Não Olhe, dois filmes bem doidos, fim da curiosidade foda. Porque como sabemos, nesse canal, na semana do terror, em que nos 5 dias da semana teremos um vídeo sobre um filme ou uma saga do terror, Corra, sigo. Durante a noite, vemos um homem andando sozinho pelas ruas e falando ao telefone. Ele parece estar perdido nesse lugar, até que então um carro branco tocando uma musiquinha para ao lado dele e começa a segui-lo. Ele então resolve seguir o que o título do filme diz e corre? Não, ele apenas dá as costas e tenta ignorar. Mas ele vira, percebe que a porta do carro abriu e de repente um cara vestindo um elmo de metal o ataca. O cara desacorda ele, o coloca no porta-malas do carro e vai embora. Eu recomendo que você guarde o rosto desse cara que foi atacado. Mano, apenas corra. Você já viu o filme, né? Já. Então corta, e temos esse título de abertura que é uma referência ao Iluminado. Primeira referência da Aisha. Aqui nessa casa conhecemos Chris, um cara que é fotógrafo. O coitado não faz ideia do que o espera. O último Chris que se envolveu com uma garota branca não teve muita sorte. E se pra você ele tem cara conhecido é porque viste Pantera Negra e também ele deu umas porradas no McLovin e Kikess 2. Caso não viste Kikess, filmaço. Te deixe o resumo dos dois aí em cima. Ah, e sabiam que originalmente quem foi escalado para interpretar o Chris foi o Edmund? Pois é, mas o diretor achou que ele era muito velho pro papel. Gente negra colhe rápido, mas os problemas colhem mais ainda. Isso é racismo. Aqui nós temos Rose, a namorada do Chris, que assim como metade de vocês, inscrito, deve ser desempregado. Pô, mas eu acho que não ia funcionar com o Edmund não, o Edmund foi muito cômico. Eu sei que ele é um puta ator, tá ligado? Ele sabe atuar, mas tipo assim, eu acho que por desenrolado que foi o filme, cara, o Edmund foi nem acusado. Nem encaixar. O Chris está arrumando suas coisas. Não é nem pela idade, é mais pelo jeito, tá ligado? Pelo jeito dele. Ele está indo conhecer os pais da Rose, só que ele está bem preocupado por conta dos pais não saberem que ele é negro. Só que a Rose diz que ele não precisa se preocupar, já que os pais dela não são racistas. E mesmo relutando em ir, o Chris acaba indo. Durante o caminho, ele está um pouco nervoso e liga pra conversar um pouco com seu amigo Rod. O Gary acha só porque a cocota é uma coroa, ela não é capaz de sequestrar um avião. Eu achei engraçado essa cocota. Antes de desligar, o Rod diz que o Chris não segue os conselhos dele, que é de nunca ir pra casa dos pais de uma mulher branca. O Rod diz isso aparentemente só brincando, mas o Chris realmente deveria ter seguido esse conselho. Se ele segue, acho que o filme terminaria no início mesmo. Ainda durante o caminho, eles e nós também temos esse puta susto. Eles acabam atropelando um cervo e o Chris vai lá ver... Eles não atropelaram não, o cervo pulou na frente. É como o coitado do bicho está. A Rose aqui nem liga e se mostra bem fria em relação ao animal. Eu já comi essa mulher aí, comia pra não passar batido e ia-me embora. Deixava ela aí só pra casa dos pais dela. Os dois então resolvem chamar a polícia e olha a cara do Chris. Ele está bem abalado por ter atropelado o bicho. O policial pede a habilitação do Chris, mesmo nem sendo ele que estava dirigindo. Era a Rose. Ela então questiona o policial, pois acredita que ele está sendo racista com o Chris. O policial então o reconsidera depois de ouvir essa desempregada e libera os dois. Nesse momento, assim como vários outros do filme, ganha um sentido bem diferente quando você assiste pela segunda vez e presta atenção. Mais pra frente, eu vou comentar sobre isso e mostrar vários detalhes também. Só que agora, vamos só entender que a Rose apenas estava defendendo seu namorado Chris. Os dois finalmente chegam na casa dos pais da Rose, que é um lugar perfeito pra um demônio morar. O Chris então conhece os pais dela, Dean Amitarji, que é um neurocirurgião, e Missy Amitarji, que é psiquiatra. E há quanto tempo está rolando esse... esse lance? Quatro meses. O Chris já macetou muito então. Os pais da Rose recebem o Chris muito bem e o pai dela vai mostrando a casa pra ele. O pai da Rose mostra uma foto do avô dela e conta o motivo dele ser tão famoso. Ele conta que o avô dela foi derrotado e perdeu a vaga para as Olimpíadas de 1936. E quem derrotou o avô da Rose foi Jesse Owens, um atleta afro-americano. Detalhe, essas Olimpíadas aconteceram em Berlim, Alemanha. Jesse Owens conquistou quatro medalhas de ouro e venceu na frente do próprio bigodudo, Radolf Hitler. Que doideira. Ah, e esse fato do avô da Rose... Olha, o bicho estava assim, ó. Come poeira. Come poeira aí. Bigodudo, Radolf Hitler. Que doideira. Ah, e esse fato do avô da Rose ter perdido para um homem negro é algo muito importante para o filme. Dan e o Chris caminham mais um pouco e ele apresenta os dois empregados da casa, Georgina e Walter. E enquanto caminham mais um pouco, o pai da Rose diz isso. Aliás, eu teria votado no Obama uma terceira vez se pudesse. Essa é uma crítica social a frases desse tipo. Algumas pessoas falam essas coisas para mostrar que elas não têm nenhum tipo de preconceito. Só que isso não faz sentido nenhum. É tipo eu dizer que não sou racista porque o Will Smith é o meu ator favorito. E sim, ele é. Ou então eu dizer que não sou racista porque minha mãe é negra. E sim, ela é. Mas isso não me deixa imune de ser um racista. Os pais da Rose, a própria Rose e o Chris estão conversando e tomando um chá. Então o Dean pergunta ao Chris sobre os pais dele. Ele diz que o pai foi comprar cigarro e a mãe dele morreu quando ele ainda era criança. Detalhe, a mãe dele morreu atropelada. Isso causou um trauma no Chris e é por isso que ele ficou tão abalado vendo o seu atropelado. O Dean também pergunta se o Chris fuma. Ele responde que sim. E o Dean diz que a Mirce, mãe da Rose, pode ajudá-lo com isso. Ele diz que ela desenvolveu um método de hipnose muito foda. Hipnose. Ela desenvolveu um método que funciona como mágica. Será que se ela usar esse método em mim, ela me livra de... Eu já vi essa atriz em algum outro lugar. Sim, em alguns filmes, só que eu não lembro agora. É um método que funciona como mágica. Será que se ela usar esse método em mim, ela me livra de toda a preguiça e me deixa disposto 24 horas por dia? Preciso urgentemente do telefone dessa mulher. O Chris acaba recusando esse método de hipnose e aqui acontece algo bem estranho com a empregada Georgina. Enquanto ela está servindo eles, ela meio que entra em transe, fica pensativa e derrama um pouco da bebida do Chris. Um pouco antes disso, os pais da Rose estão contando que vai rolar uma grande festa com vários amigos do falecido avô dela. Aguardem, pois vai rolar umas coisas doidas nessa festa. O irmão da Rose, o Jeremy, chega e todos eles vão jantar. E durante o jantar, o cara começa a agir que nem um idiota. Esse cara estava bêbado num nível absurdo. Mais tarde, o Chris está no quarto com a Rose, ouvindo ela reclamar dos seus pais e do seu irmão idiota. O melhor é que quando ela pergunta o que ele acha, ele simplesmente responde. Mais tarde ainda, depois de macetar a Rose, isso não é mostrado, mas tenho certeza que rolou. O Chris não está conseguindo dormir, resolve caminhar um pouco e simplesmente do nada, ele vê o Walter vindo na direção dele correndo, mas o Walter desvia e vai correndo pro outro lado. Pra ficar mais bizarro ainda, o Chris toma mais um susto com a Georgina que está admirando o próprio reflexo no espelho. Depois de ver todas essas bizarrices, o Chris resolve seguir o que o título do filme diz e corre. Não, ele só entra na casa de volta. E após entrar, ele se depara com a missa e sentada na sala e ela chama ele pra conversar. A conversa começa a ficar bem desconfortável para o Chris quando ela pergunta sobre a mãe dele. Ela também fica... Ela é a mãe do Percy Jackson, no filme do Percy Jackson. Isso, isso, isso. Fica fazendo esse som chato, mexendo a colher na xícara, o Chris resiste um pouco em dizer, mas acaba contando onde ele estava quando a mãe morreu. Ele diz que estava em casa vendo TV quando a mãe foi atropelada e que ele não fez nada para ajudá-la. Qual é, Chris? Tu era uma criança. O Chris já é muito desconfortável. Vejam a situação do cara. Percebe que ele não está mais conseguindo se mexer. A missa conseguiu hipnotizá-lo e ela manda ele afundar. E ele sente como se realmente estivesse caindo. Ademais, ele não consegue se mexer e apenas escuta o que ela fala. Ela diz que agora ele está em um lugar profundo, profundo igual o seu. Ela então fecha os olhos do Chris e ele acorda na cama assustado, como se tudo tivesse sido um pesadelo. O Chris então levanta, vai tirar umas fotos por aí. E uma dessas fotos que ele tenta tirar é da Georgina. Ela que está na frente do espelho olhando alguma coisa na sua cabeça. Bem estranho isso. Só que mais estranho ainda é quando o Chris resolve ir falar com o Walter. O cara que na noite passada estava correndo igual um doido. Ela é muito linda, não é? A Rose? Essa é carne de primeira. Chris, pelo amor de Deus, faz logo que o título do filme diz e se manda. De volta ao quarto da Rose, o Chris conta pra ela todas essas coisas estranhas que aconteceram com ele. E ela se mostra bem tonem aí. Os dois então descem e se juntam a grande festa que está acontecendo na casa. Onde só tem convidado velho e rico. Uma coisa interessante nessa festa é como os convidados agem com o Chris. Todos tratam ele muito bem, mas também como se ele fosse um produto. Eles perguntam se ele é bom em esporte, dizem que ele é bonito, tocam nele e fazem outros comentários sobre ele. É como se essas pessoas estivessem em uma loja perguntando ao vendedor sobre as especificações do produto que elas estão interessadas. O engraçado é que ele não é, ele tipo assim, ele faz algo, não sei se ele pratica esporte, mas a profissão dele não é física. Ele é fotógrafo, sabe? Então isso não é tão, pô, ele tira foto, né? Quando só tem gente branca e velha na festa, quando o Chris vê um cara negro, ele vai lá falar com ele. Lembra o que eu disse pra vocês guardarem o rosto do cara que foi atacado no início? Pois então, olha o cara aí. Ele se apresenta como Logan King e mesmo sendo jovem, o cara se comporta como um idoso. E assim como Walter e Georgina, ele age estranho pra caramba. Vocês já notaram que tirando o Chris, todas as pessoas negras desse lugar agem estranho? Pois então, o Chris se afasta um pouco da festa e conhece esse cara que é cego. Ele se apresenta como Jim Hudson e é dono de uma galeria de arte. O cara diz que é muito fã do trabalho como fotógrafo do Chris. E antes que você pergunte, o cara diz que o assistente dele descreve em detalhes as obras pra ele. Já digo isso logo, pois não quero ninguém comentando como que o cara é cego e gosta das fotos do Chris. Eu sei, a vida é uma piada sem graça. Acho que já vi essa frase em outro filme, te deixo aí em cima o resumo de Coringa. O diferente nessa conversa entre o Chris e esse cara é que ele trata o Chris de uma forma normal. Ele apenas conversa com o Chris e até critica os outros convidados. Depois disso, o Chris volta pra casa e sobe as escadas. E quando ele sobe, todos os convidados do nada ficam em silêncio ouvindo ele subir. No quarto da Rose, o Chris vê que seu celular foi novamente tirado do carregador. Ele então diz pra Rose que acha que é a Georgina que está fazendo isso. O Chris liga pro Rod e conta as coisas estranhas que aconteceram com ele. E como um amigo muito fiel e foda, o Rod diz pro Chris meter logo o pé desse lugar. Corra! O Chris então diz que a Georgina aparece pra falar com ele. Ela diz que sem querer tirou o celular dele do carregador. E claro, algo bizarro acontece. Ela começa a lacrimejar simplesmente do nada enquanto conversam. Depois disso, o Chris volta lá embaixo pra festa e um convidado faz uma pergunta bem fora de questão pra ele. O cara pergunta se ele acha que é mais vantajoso ou não ser um afro-americano no mundo atual. O Chris então chama aquele Logan King e pede pra ele responder a tal pergunta. E enquanto ele está respondendo, o Chris aproveita pra tirar uma foto escondida do cara. Só que ele vacila, esquece o flash da câmera ligado. E isso causa meio que um reset na mente do cara. E ele parte pra cima do Chris, dizendo pra ele sair daquele lugar o mais rápido possível. Sai fora! Mano, essa cena no filme eu digo assim, cara, fica velho. Mas eu acho que não foi. Ele falou sai fora mesmo? Ele falou get out? Ah, não sei, eu vi legendado. Não, eu vi o legendado, então você viu em inglês. É, ele falou get out! Ah. Get out! Cara, mas será que... Como assim? Pô, tipo assim, não é estranho de se pensar? Sai fora, get out. Você quer dizer não falar corra, tipo, vai embora, ou então foge daqui? Se ele falar foge, ia ser diferente. Mas ele falou sai fora. Ah, não sei. Pera aí, irmão, pera aí. Calma, calma! Após isso, o Dan explica que o Logan tem epilepsia e o Flash é que fez ele ajudar daquele jeito. Ele que logo aparece normal e pede desculpas pro Chris. Vocês acreditam que o cara ajuda daquele jeito por causa de uma epilepsia? Bom, eu não acredito e muito menos o Chris. Ele fala isso pra Rose e diz que precisa ir embora. Demorou pra fazer isso, hein, Chris? E, em paralelo, uma coisa bizarra está acontecendo. Todos os convidados da festa estão em um leilão comandado pelo Dean. E sabe qual item que está sendo leiloado? Simplesmente o próprio Chris. E quem sai vencedor desse leilão é o Dean Hudson, aquele cara cego dono de uma galeria de artes que o Chris conversou mais cedo. O Chris volta pra casa com a Rose e o clima já está bem estranho. Ele então manda aquela foto que ele tirou do Logan King e o Rod liga pra ele dizendo que sabe quem é o cara. Ele diz que o cara se chama André e os dois falam como o cara está diferente. E está mesmo, o cara virou outra pessoa desde que nós vimos eles se sequestraram no início do filme. O Chris se arruma bem rápido e fala pra Rose que eles precisam ir embora logo. E enquanto ela se arruma pra ir, ele encontra fotos dela com outras pessoas negras, incluindo Walter e Georgina. Ele e a Rose logo descem pra ir embora e aqui as coisas começam a ficar tensas. Toda a família age de forma bem sombria com o Chris e a Rose revela que nunca teve a intenção de deixar ele ir. Ele então tenta atacar o irmão dela, mas é hipnotizado pela Missy, que usa aquele truque de bater a colher na xícara. Com isso, o Chris afunda e apenas consegue ver e ouvir eles levando ele pra algum lugar. O Rod tenta ligar para o Chris várias vezes, mas não consegue. Ele então resolve pesquisar sobre o André e vê que o cara está desaparecido. Isso é óbvio, nós vimos que ele foi sequestrado e como o cara virou praticamente outra pessoa, recebeu até outro nome, Logan King. Voltando ao Chris, ele acorda assustado e vê que está em um lugar amarrado. Uma TV velha então começa a reproduzir uma gravação. Nesse vídeo conhecemos Roman Amitarji, o pai de Dan e avô da Rose. É ele quem perdeu para Jesse Owens a vaga para as Olimpíadas de 1936, é esse velho aí. Ele diz que a pessoa que está assistindo a gravação foi escolhida por causa de suas vantagens físicas e que juntos poderiam fazer parte de algo muito maior. Ele também fala sobre um procedimento chamado Coágula. Ademais, vemos ele e toda a família Armitage juntos, Dan, Missy e Jeremy e Rose crianças. Após isso, o Chris é novamente apagado pela colher mexendo chá na xícara. Em outro lugar, vemos o Rod na polícia contando sobre o desaparecimento do Chris e também que eles encontraram o desaparecido André. Só que eles não levam nada disso a sério e começam a rir dele. Isso foi uma grande sacanagem, mas também olha o que o Rod diz. A minha teoria é de que eles estão raptando pessoas negras, fazendo lavagem cerebral, transformando todos em escravos sexuais e o caralho. Pior que não podemos dizer que o Rod está 100% errado. Ele mais uma vez tenta ligar para o Chris e dessa vez ele atende. Quer dizer, quem atende é a safara da Rose. Ela que finge que não sabe do Chris, mas logo começa de uma forma bem estranha a dar em cima do Rod. Acho bem engraçada a forma como ele fica puto com isso. Esse cara é realmente um belo de um amigo. De volta ao Chris, ele acorda de novo e a TV liga de novo. Só que agora quem aparece na TV é o Jim Hudson. Ele primeiro diz que o Chris é bem sortudo, pois quem capturou ele foi a Rose, já que o Jeremy tem métodos de captura bem agressivos. Então já sabemos quem capturou o André no início do filme, foi o Jeremy. O Jim Hudson diz que está ali para responder qualquer dúvida que o Chris tenha e que aquilo é meio que um pré-operatório psicológico. Então se isso é um pré-operatório, qual será a operação? Essa é a grande questão. O Jim Hudson diz que parte do cérebro dele será transplantado no corpo do Chris. Ou seja, ele vai meio que... Meio não, ele vai se tornar o Chris. Com isso, a consciência do Chris vai ficar para sempre naquele lugar profundo. Apenas você vê e ouvir o que acontece com o seu corpo. Exatamente quando acontece... Tipo, a partir daí eu comecei a meio que, pô, o filme tá vendo tão bem, com esses negócios de viagem. Só que depois que você assiste pela segunda vez e complementa a pergunta, faz total sentido. Quando ele é hipnotizado e afunda. E é dessa maneira que Georgina, Walter e André vivem. Só parem e pensem o quanto isso é terrível. Imagina você ter o seu corpo roubado e viver como um passageiro nele mesmo. Pó, ao fim, o Chris pergunta o porquê eles escolherem justamente pessoas negras para o procedimento coágula. O Jim então responde que, sei lá, algumas pessoas querem mudar, outras querem ser mais fortes e etc. Só que o caso dele é diferente. Ele não se importa com a cor do Chris. O que ele quer são os olhos dele e o seu dom para a fotografia. E assim, o Chris apaga de novo. O cara tá num ciclo de acordar, assustado e apagar. Em uma sala de operações, o Dean começa a cirurgia no Jim Hudson. O Jeremy sai para buscar o... Ele pega o... Ele tá rasgando aqui. Ah, e vai tapar o ouvido, né? É, vai tapar o ouvido. Entendi, é isso mesmo. Porque ele não escutou. O Chris que fiz está apagado. E quando o Jeremy termina de desamarrá-lo, o Chris o surpreende e dá uma porrada na cabeça dele. Uma porrada muito satisfatória, aliás. O Chris conseguiu se libertar depois de ter arranhado a potona... Ele tem uma crítica porque, tipo assim, ele tá pegando algodão, tá ligado? Ele precisa do algodão, que é o que os escravizados mais faziam, naquela na coletiva de algodão e tudo mais, pra salvar ele, tá ligado? É um barulho... O diretor, o John Pini foi sensacional. Ele estava sentado por estar tão nervoso, tirado o algodão dela e colocado nos ouvidos para evitar ser hipnotizado pelo truque da colher mexendo na xícara. Além de o Chris ter sido muito inteligente aqui, isso tem um significado bem interessante, já que durante a escravidão, o algodão era uma das principais exportações dos Estados Unidos. E os escravos, sendo escravos, eram obrigados a colher esse algodão. E o que o Chris usa pra se libertar? Sim, o algodão. Isso é muito foda e o próprio diretor do filme fala sobre isso. Após apagar o Jeremy, o Chris começa sua matança. Ele primeiro mata o Tim, o empalando com a cabeça de um cervo. Em seguida, ele encontra a Missy, que tenta pegar a xícara pra hipnotizá-lo, mas o Chris luta contra ela e a mata também. E ao tentar sair da casa, o Jeremy agarra ele. Os dois lutam e o Chris consegue matar esse maldito também. Ele finalmente sai da casa, rouba o carro do Jeremy e vai indo embora. Detalhe, o carro do Jeremy é branco, tem um elmo de metal no banco e toca a mesma musiquinha de quando o André foi sequestrado. Como eu já disse, foi realmente o Jeremy que atacou o André no início do filme. Durante a sua fuga, o Chris acaba atropelando a Georgina. Eu não disse ainda, mas a Georgina e o Walter são na verdade o avô e a avó da Rose. Depois de atropelar ela, o Chris, por ter trauma de atropelamento, fica com pena dela e a coloca no carro. Ok, eu até entendo o Chris, já que a Georgina é uma grande vítima como ele. O problema é que essa decisão de ajudar foi péssima. Pois a Georgina, quer dizer, a avó da Rose acorda, começa a atacar o Chris e ele bate o carro. Com isso, a Georgina barra a avó da Rose morre. Então o Chris sai do carro e quem começa a perseguir ele com o rifle é a safada da Rose. Ela então manda o Walter barra a avó dela pegar o Chris e ele consegue, já que o coitado do Chris tá todo na merda. Só que ele mais uma vez usa a sua inteligência, pega o seu celular e usa o flash fazendo com que o verdadeiro Walter volte a controlar o próprio corpo. O Walter então pega o rifle da Rose, mete uma bala nela e em seguida nele mesmo, já que viver uma vida no seu corpo é roubado e controlado por outra pessoa, é bem pior do que a morte. E aqui temos um final muito foda que nos pega de surpresa, pois uma viatura da polícia chega ao local e... Bem, o que vocês acham que os policiais vão pensar quando vêem... Ele já levanta a mão já, tá ligado? Que matou esse cara, que foi você! Pois então, nós sabemos que ele vai ser preso e ele também sabe. Por isso ele levanta as mãos, mas nós descobrimos que quem está na viatura é o Rod. Eu te falei pra nem entrar naquela casa. O filme nem existiria se o Chris ouvisse metade do que você diz, Rod. Assim ele e o Chris vão embora e deixam a safada barra maldita barra desempregada da Rose pra morrer aí. E assim termina o filme. Curiosidade Foda Sabiam que existem outros finais alternativos e bem mais trágicos que foram lançados no DVD? Em um deles o Chris é realmente preso pelo assassinato da família e o Rod vai visitar ele na prisão? E em outro que também é bem trágico, o Rod chega pra salvar o Chris, mas é tarde demais e ele já havia sido transformado pelo procedimento bizarro. Fim da Curiosidade Foda Como eu disse, vários momentos do filme ganham um novo significado quando você o assiste de novo e presta atenção. Momentos do filme ganham um novo significado quando você o assiste de novo. Você o assiste? É o irmão do Gabriel que o assiste! E presta atenção. Então agora vamos ver esses momentos e outros detalhes. Digamos que isso vai ser uma sequência de Curiosidades Fodas. Quando está se arrumando para conhecer os pais da Rose, o Chris diz... Eu não quero ser expulso do jardim por uma espingada. Bom, ele simplesmente prevê o jeito que a Rose ia ir atrás dele no final. Quando o policial pede a habilitação do Chris, mesmo nem sendo ele que estava dirigindo, a Rose defende ele desse racismo. Só que na verdade ela só não queria que o policial se lembrasse do Chris para não deixar nenhum racho quando ele sumisse. Já na casa dos pais da Rose, o pai dela diz que odeia servos e como ele morre sendo empalado por um. Quando o Chris sai para fumar de noite e toma um susto com o Walter correndo, nós não entendemos o motivo dele estar fazendo isso. Só que depois nós descobrimos que o Walter passou pela cirurgia e é o avô da Rose. Aquele que perdeu para Jesse Owens. Ou seja, agora faz um pouco mais de sentido ele estar correndo. O cara ficou tão frustrado pela derrota que passou a viver treinando agora que tem um corpo jovem e forte. Já no jantar com toda a família da Rose, o Jeremy diz isso para o Chris. Bom, o Chris se lembraria disso lá na frente quando eles estão se enfrentando e mostra para o Jeremy que ele estava a passos à frente dele. E por fim, percebam que todos que passam pela cirurgia cobrem a cicatriz dela. O Logan barra André com o chapéu, o Walter com o boné e a Georgina com a peruca. O próprio diretor do filme falou sobre esses detalhes e algumas teorias que fizeram sobre esse filme. Corra definitivamente é um filme incrível. Ele tem vários detalhes, interpretações, críticas sociais e muitas camadas. É um filme assustador que sabe como te deixar muito tenso. É porque tipo, não é simples, não é genérico. É, não é o mais do mesmo. É diferente. Ele também é um filme bem inteligente que conta muito bem a sua história e quebra muitos clichês. Não posso deixar de elogiar a atuação brilhante do Daniel Kaluuya. O Chris, o cara manda bem demais e faz um personagem que você torce e se importa muito. Ele até foi indicado ao Oscar de melhor ator em 2018, perdendo para Gary Oldman em Futuro de Uma Nação. Aliás, que homem o Gary Oldman, né? Ademais, quero elogiar a trilha sonora do filme que é essencial e muito boa. E enfim, na crítica, claro, ele foi muito bem recebido e ganhou excelentes avaliações. Ele é muito elogiado em vários aspectos e descrito até como um dos melhores filmes de terror já feitos. Me vejo obrigado a concordar. O diretor Jordan Peele também é muito elogiado por esse filme, já que o cara escreveu e dirigiu essa obra-prima. Já nas bilheterias, corra, quebrou o recordes e foi bem pra caramba. Ele chegou a se tornar o filme mais lucrativo a ser dirigido por um afro-americano. E claro, uma obra-prima como esse filme foi indicado a quatro Oscars. Melhor diretor, melhor ator, melhor filme, melhor roteiro original. Só que ele acabou ganhando apenas esse último de melhor roteiro original. Comigo, é impossível ele não ter outra nota a não ser um... Ah, claro, esse é o momento em que eu paro o vídeo pra te pedir pra me seguir no Instagram. E agora sim, comigo, ele tem um 10. Até a próxima. Caraca, ele deu um 10? 10! Não! Não, pica-pau, não! Tipo, eu lembro exatamente quando eu vi esse filme pela primeira vez. Tipo assim, a gente tava lá no filme, a gente não dava nada pro filme. Moleque, se não foi desenvolvendo... Cara, já tinham me falado pra assistir, aí depois você falou pra eu assistir, daí que eu assisti. Cara, foi muito bom, velho. Uma experiência incrível esse filme, porque... O que que é filme de terror? Ah, é um cara mascarado, ainda atrás de uma ferramenta... Não, isso aí é Gillespie. Tá, mas filme de derrubo suspense. Ah, o demônio. Ah, não sei o quê. Cara, isso é diferente demais, velho. Foi muito bom, velho. Tipo assim, o cara fazia esquete de comédia, você não dá nada, tá ligado? Ah, o cara faz esquete de comédia na hora que ele lança um filme desse. Não é, velho? E ele criou o roteiro, né? Ele dirigiu-se em dois meses. Pô, aí... Enfim, galera... Esse foi o corpo... Bravo. Do... Bravo. Do Clark. Bravo. É isso, até a próxima aí. Bravo. E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal, ou mais um canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Get in!